Com você aqui no nosso Cidade Alerta Alagoas, pra falar agora de IPTU. Pois é, início de ano, né? Matrícula, IPVA e tem também IPTU. Veja, presta atenção você que esteja de repente aí na de implente. A situação pode ficar ainda mais complicada com o reajuste de mais de 7% anunciado pela Prefeitura de Maceió pra esse ano de 2023. Vamos então ao vivo com a Beatriz Lacerda, porque a Beatriz vai trazer pra gente informações importantes, né? Em relação a quem já está devendo, né? Anos anteriores e como é que fica esse aumento pra esse ano de 2023. Bia, tá com a gente? E aí, hein? Vai pesar mais no bolso, né, Bia? Sim, vai pesar mais um pouquinho porque esse índice de reajuste aí do IPTU 2023 em Maceió, que foi de 7,17%, foi um pouquinho maior do que a média nacional, que ficou aí em 6%. No entanto, o desconto que a Prefeitura de Maceió oferece pra quem fizer o pagamento do IPTU em cota única também foi muito bom e um dos maiores do país. Um desconto que pode chegar até 15% pra quem fizer o pagamento em cota única até o dia 31 de janeiro. Esse é o maior índice de desconto de 15% pra cota única, sendo o pagamento feito até o final desse mês de janeiro. Também existe o desconto de até 10% pra quem fizer o pagamento em cota única com vencimento pra o mês de março, né? Pra o dia 31 de março. Então a gente preparou primeiro aí uma cartela pra vocês que estão em casa observarem esses prazos de pagamento e já se perguntarem aí qual é a melhor forma de ficar em dia com o IPTU na sua casa. Se é pagando de uma vez pra garantir esse desconto de até 15% ou parcelando em 10 vezes, como a maioria dos consumidores faz. Então a gente tem aí a cota única com 15%, né? Que inclusive esse boleto só pode ser emitido exclusivamente pela internet, tem que ser paga até o dia 31 de janeiro. Pra quem opta por esse desconto maior, tem que emitir o boleto diretamente no site da prefeitura. Ele não vai chegar pelos correios. Já a cota com 10% de vencimento pra quem pagar de maneira única, ele vence no dia 31 de março. Tem até quem pagar até março de uma vez só, ainda tem aí 10% de desconto e na sequência aí as parcelas programadas pra quem preferir dividir mesmo em 10 vezes, começa a pagar agora no mês de março e termina pagando lá no mês de dezembro. Com a data final, limite dia 27 de dezembro. Então pra quem tá em casa acompanhar, saber pra que serve o dinheiro desse imposto, né? O IPTU é um dos mais importantes impostos que a prefeitura arrecada. Pra quitar despesas com saúde, educação e também pra pagar o salário dos servidores. Agora acontece que aqui em Maceió, viu Edson, o índice de inadimplência é alto. De acordo com a prefeitura, a Secretaria de Economia, esse índice tá em 50%, mais ou menos. Ele foi assim em 2022 e em 2021 também foi alta a inadimplência do maceioense. 50% deixou de pagar o IPTU e lá em 2021, por exemplo, o município deixou de arrecadar 150 milhões de reais. Então é um dinheiro muito alto, né? Que a prefeitura conta com isso, mas nem sempre arrecada o que precisa arrecadar. Por isso mesmo, essa vantagem aí no desconto, né? Pra que as pessoas se organizem e vejam a melhor forma de ficar em dia com esse desconto. Porque se a pessoa não pagar, aí tem sim alguns probleminhas, né? A pessoa pode ter o imóvel inscrito na dívida ativa do município, também pode incorrer aí na penhora de bens, né? Em conta corrente, de valores em conta corrente. E o imóvel pode ir até pra leilão. Claro que é um processo mais demorado, mas existem sim sanções pra quem deixa de fazer esse pagamento. E quem quiser saber se tá devendo, quanto é que tá devendo, em quanto é que está essa dívida, pode procurar diretamente a Secretaria de Economia de Maceió, que fica aqui no centro. Ou então, marcar um agendamento, né? Falar, entrar em contato através do e-mail. E ainda entrar no portal do cidadão aqui de Maceió, através do CPF, e fazer essa consulta através do portal do cidadão. Edson. Pois é, Bia. É uma dívida que a gente tem que pagar, né? Se a casa é própria, se não é, não interessa. Tem que pagar o IPTU, e aí, às vezes, as pessoas acabam pagando uma parcela, não paga outra, atrasa, esquece. E é bom regularizar direitinho pra não deixar acumular essa dívida, com reajuste agora em 2023, de mais de 7%. Que esse dinheiro do IPTU seja utilizado pra o que ele é destinado, né? Saúde, educação, infraestrutura, e não pra outras coisas que a gente fica vendo que estão acontecendo aqui na capital também. Obrigado, Beatriz, pelas suas informações ao vivo aqui no Cidade. Tá, então, é importante. Chegou, né? Chegou ano novo, chegou. Chega o quê? IPTU também. Então, regulariza aí pra não ficar com um débito maior. Que legaliza aí.